Os moradores da terra que te amam, Podem se engerar, Não confiam a glória, Pois são liberteiros, Graças vai levar, Vem que vai, por sempre, a esse lugar. Sob a responsabilidade da Comunidade Aliança Eterna, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima, vinda direto do Santuário em Portugal, percorreu as paróquias da Diocese de Campos e da Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney. Este ano com um significado especial para os fieles, já que 2007 é o ano das comemorações dos 90 anos das aparições de Nossa Senhora. Feita segundo indicações da Irmã Lúcia, a primeira imagem da Virgem Peregrina de Fátima foi oferecida pelo Sr. Bispo de Leiria e coroada solenemente pelo Sr. Arcebispo de Évora, a 13 de maio de 1947. A partir dessa data, a imagem percorreu por diversas vezes o mundo inteiro, levando consigo uma mensagem de paz e amor. Aplausos Aplausos Em maio de 1945, quando a guerra terrível enviada por Deus para castigar o mundo acabava, os vigários das paróquias católicas de Berlim tiveram a ideia de conduzir uma imagem da Virgem de região em região para consolidar a paz recentemente conseguida. Naturalmente pensaram em fazer peregrinar uma imagem daquela que tinha prometido. Se escutarem meus pedidos, a Rússia se converterá e haverá paz. Fátima, 13 de julho de 1917. Padreão, eu sou o filho de trono, graças a misericórdia, você contou, você contou, eu sou o filho de trono, graças a misericórdia, eu sou o filho de trono, 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 nós estamos aqui, diante desse altar, como nós falamos no começo, para assistir aquele drama, não é? da salvação da humanidade. Ali, nosso Senhor, todo chagado, coroado de espinhos, nosso desprezado, nosso humilhado, nosso ofensia derrotado. ali, ali, pertenciou. E disse, nosso Senhor, quando ele tivesse na cruz, ele ia trair, todos para cima. Mas, nosso Senhor, da cruz, vendo a fraqueza da humanidade, e o perigo, da humanidade, por desviar, dele, e, portanto, errar o caminho, da eternidade, eis, a tua alma, diz para cada um de nós. Meus pesados fiéis, nunca, nós acabamos de ouvir, trecho da Sagrada Escritura, que é aplicada, Virgem Santíssima, quem é da pobre, da Virgem Maria, nunca perca, porque a Virgem Maria, induz a alma, para o Senhor, e a dor. A minha alma, exulta de alegria, em Deus, o Salvador. Ela não vai ficar para si, acolher as ondas para si. Nossa Senhora, querendo assim, e nós se amamos, e nós a amamos, nós a veneramos, nós não podemos esquecer, o momento. mas, a Virgem Maria, faz tudo isso, e os filhos, vai nos levar, até o nosso Criador, e o Salvador, ao Pai das Constelações, ao Deus das Vesicórdias, e a Virgem Maria. e a Virgem Maria. e a Virgem Maria. e a Virgem Maria. Durante dois anos, o projeto dos Parcos de Berlim, passou de repartição, em repartição. Finalmente, foi o plano, de um jovem religioso belga, padre de Montiès, que tomou o corpo, em 13 de maio de 1947, uma imagem, de Nossa Senhora de Fátima, partiu da Cova da Iria, para ir presidir, o Congresso Marial, dos Países Baixos, e começou a viagem, através das fronteiras, da Europa, e do mundo inteiro. Ninguém poderia, ter imaginado, o formidável movimento, de oração, de penitência, de convenções, e maravilhas, de toda espécie, que a Virgem Maria, provocaria a sua passagem. No começo, foram multidões imensas, que ficavam à espera, de Nossa Senhora. Nada era mais desproporcional, aos resultados, que os meios de publicidade, empregavam. Bastavam a palavra do clero, e todo o povo, de uma cidade, às vezes de uma região inteira, se deslocava, para trazer suas homenagens, à Rainha da Paz. Desde sua partida, da Copa da Airia, os fiéis se apresentavam, encercá-la, e as primeiras conversões, começavam a acontecer. Na Espanha, contava-se em certas cidades, até cem ou duzentos mil, fiéis para aclamar a Virgem. Os bispos vinham recebê-la, os chefes políticos, das aldeias saudavam-na, o exército apresentava armas. Onde ela passava, cinemas e teatros, se fechavam, e o dia era feriado, para que todo mundo, pudesse aclamar a Senhora. Música Música por amor, Jesus é seu fim, Deus investou, azul é seu morro, branco é seu pé, Música Música A Bélgica foi mais entusiástica. De novo foram centenas de milhares de peregrinos que aclamaram a virgem de cidade em cidade para chegar finalmente ao congresso, onde os cardeais e bispos da Bélgica, Holanda e Luxemburgo beijaram a branca imagem. Daí a senhora passou para Holanda e depois para Luxemburgo, Nesse pequeno país, que não contava mais de 250 mil habitantes, houve 100 mil comunhões em honra da virgem peregrina. Paris e novamente a Bélgica foram às novas etapas antes do retorno a Portugal. Qual é o caminho que ela escolheu para conduzir os homens até Deus? O caminho da devoção imaculada ao coração de Maria. Ela disse, Deus quer estabelecer no mundo a devoção imaculada ao coração. Quem tem devoção imaculada ao coração de Maria, ele se entrega a Deus, ele faz seus cinco primeiros sábados, com a comunhão, a reza do texto, e ele medita os mistérios da paixão de Nosso Senhor. Essa é a devoção dos primeiros sábados. E Nossa Senhora prometeu que quem o fizesse, ela prometeria a salvação eterna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora da nossa morte, amém. Bendite sois vós, sim, que nos consagrássemos ao vosso coração imaculado. Nós queremos ser totalmente vossos. Ó Mãe querida, nós vos damos tudo o que é nosso, corpo, alma, sentidos, todas as nossas atividades. Que tudo seja vós, e por vós, de vós, amado Filho de Jesus. Como todos, a igreja de Deus, possa ouvir. Mães de misericórdia, vidas os filhos e esperanças a nossa salva. Nós, representantes da magistratura aqui, em Bom Jesus, Tabapuano, estamos muito gratos pela visita da imagem de Nossa Senhora de Fátima, mesmo porque nós precisamos dessa iluminação que ela traz, porque precisamos ser mensageiros de boas novas. precisamos levar um pouco de paz, porque as pessoas só nos buscam por conflitos. Então, precisamos trazer um pouco de paz. Isso é muito importante para nós aqui. Agradeço imensamente a toda a irmandade católica por ter trago aqui a nossa imagem. Muito obrigada. Agradeço imensamente a toda a irmandade católica por ter trago aqui a nossa salvação. da Prefeitura de Bom Jesus solicitou a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Mas também é com muito orgulho que nós aqui recebemos esta imagem. E eu peço que Nossa Senhora derrame as suas bênçãos sobre cada um dos funcionários da Prefeitura. E para isso, eu quero que todos nós rezemos uma salva e Rainha, Mãe de Misericórdia. Mãe de Misericórdia. Jesus, Deus, nossa salve, a vós tratamos de recados, filhos de Eva, a vós que tiramos de mentes e choramos de espada de lágrimas, venha, pois, deslocar a nós, estes vossos olhos, vencê-la com a vossa do nosso bem, e depois deixe-me ser, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso bem, ó Pente, 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 ó Pente. Hoje nós vamos fazer o texto dos jovens, a reza do texto será, junto com a meditação e também com os canjos, vai ter a participação de todos os jovens da igreja, nós estamos bem envolvidos nesse movimento. Maria, queridos jovens, conhece vossas mais novas profundas aspirações, conhece bem, sobretudo, vosso grande desejo de amar, vossa necessidade de amar e ser amados. Olhando a ela, se glândula a vossa mente, esses descobrimentos da beleza do amor, mas não de um amor passageiro, que se usa, que joga fora, que é um prazer falso. Passageiro e encaroso, que faz prisioneiro de uma eternidade egoísta e materialista, mas descobrereis a beleza de um verdadeiro e profundo amor, que se confunde com a felicidade e a justiça. Ave Maria, queridos jovens, conhece vossas três mulheres, que medita o fruto do vosso ventre, que pregou o amor de Deus do próximo Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o coração é com nós, meu Deus, a boa glória da nossa morte. Ave Maria, queridos jovens, conhece vossas três mulheres, que pregou o amor de Deus do próximo Jesus. Ave Maria, queridos jovens, conhece vossas três mulheres, que pregou o amor de Deus do próximo Jesus. Ave Maria, esta coroa é nossa, do Deus do céu, Maria, que sejas também a nossa. É uma honra pra gente receber essa imagem que veio lá de Portugal. Ela nos dá muita graça e faz com que a gente fique muito feliz. Essa mobilização que os jovens fizeram pra receber a imagem foi uma graça muito grande, apesar de Deus, e ainda mais no dia de hoje, onde os jovens precisam muito de honração. Espero que essa visita da imagem peregrina do Nosso Senhor em Fátima traga muitas bênçãos para nossas famílias, que andam tão necessitadas de ajuda espiritual, de ajuda e até mesmo material, que a Nossa Senhora em Fátima peregrina abençoe e santifique cada vez mais todos os caminhos de nossa paróquia. O mesmo entusiasmo das multidões se deram nos outros caminhos. Estados Unidos, Canadá, América do Sul, África, Ásia e Oceania. É preciso notar ainda uma nova peregrinação espanhola em 1948, onde a Virgem reuniu um milhão e meio de fiéis em Madrid. Houve 15 curas milagrosas durante uma missa celebrada para 13 mil doentes. Um ponto capital deve ser destacado. Essas manifestações não eram a expressão de um simples entusiasmo exterior e superficial. Em toda parte houve confissões, comunhões, rosários, horas de reparação, consagrações individuais ao Imaculado Coração de Maria. Ligas de oração ou de penitências foram fundadas para prolongar a irradiação de sua visita. Como por ocasião do grande retorno à França, a Virgem Maria realizava apostolado realmente sobrenatural, indicando os meios para de novo recristianizar o mundo. Nossa Senhora apareceu e falou das orações que ela queria, que era essa, esses exemplos. Fazer cinco primeiros sábados. Então, ela falou, quem quisesse cinco sábados seguidos, os primeiros de vez, ela promete a salvação eterna. Quem faz, não perde a salvação. O Imaculado, Maria, quando o texto te rezava, quando os filhos convidavam a rezar, a rezar, era a perdida. Quando os filhos convidavam a rezar, era a perdida. Na aparição do dia 13 de julho, anunciou Nossa Senhora em Fátima, para impedir a guerra, virei pedir a consagração da Rússia ao meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Essa última devoção veio pedi-la, aparecendo a irmã Lúcia, a 10 de dezembro de 1925, em Pontevedra, Espanha. Diz-se então, olha minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões. Tu ao menos procura consolar-me e diz que prometo assistir na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação, a todos os que no primeiro sábado de cinco meses seguidos, se confessarem, receberem a Sagrada Comunhão, rezarem um terço e me fizer companhia durante 15 minutos, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar. Nossa Senhora mostrou o seu coração rodeado de espinhos, que significam os nossos pecados. Pediu que fizéssemos atos de desagravo para lhe tirar, com a devoção reparadora dos cinco primeiros sábados. Em recompensa, promete-nos todas as graças necessárias para a salvação. Jesus, nos dois anos seguintes, 15 de fevereiro de 1926 e 17 de dezembro de 1927, insiste para que se propague esta devoção. Lúcia escreveu, Da prática da devoção dos primeiros sábados, unida à consagração ao Imaculado Coração de Maria, depende a guerra ou a paz do mundo. Ave Maria, Ave Maria. Su servo, na minha mulher, nha, 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 nha. Ave, ave, Amém, Maria. Amém, Maria. Amém, Maria. Amém. 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 O privilégio dos primeiros sábados São quatro Primeira, confissão Para cada primeiro sábado É precisa uma confissão Com intenção reparadora Pode fazer-se em qualquer dia Antes ou depois do primeiro sábado Contanto que se receba Comunhão em estado de graça A vidente perguntou Meu Jesus, as pessoas Que se esquecerem de formar Essa intenção reparadora Jesus respondeu Podem formá-la na confissão seguinte Aproveitando a primeira ocasião Que tiverem para se confessar As outras três condições Devem cumprir-se no próprio primeiro sábado A não ser que algum sacerdote Por justos motivos Conceda que se possam fazer No domingo a seguir Segunda, a comunhão reparadora Terceira, o texto E quarta, a meditação Durante 15 minutos De um só mistério De vários ou de todos Também vale uma meditação Ou explicação de três minutos Antes de cada um dos cinco mistérios Do texto que se está a rezar Em todas estas quatro práticas Deve-se ter a intenção De desagravar o Imaculado Coração de Maria A devoção dos cinco primeiros sábados Foi aprovada pelo Bispo de Leiria A 13 de setembro de 1939 Em Fátima Eu falo que nós fazemos parte da Guarda Real Muito mais importante do que qualquer rei Rainha É Nossa Senhora Que leva Jesus Então nós nos sentimos muito honrados Muito, muito honrados Por estarmos ao lado dela Viva Mano Amém. 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 Amém.